Hoje, quando você fala na banda de 6GB, existe uma definição em alguns países de determinar essa banda inteira para sistemas não licenciados. Existem regiões da UIT que estão estudando o uso, pelo menos parte dessa banda, para sistemas licenciados. E existem países que já determinaram que a banda inteira vai ser para licenciados. Quer dizer, não está determinado ainda, está em estudo, mas a tendência para esses países seria a banda inteira para 6GB para sistemas licenciados. A Huawei, assim como os outros três grandes fabricantes globais de produtos de telecomunicações, de redes de telecomunicações e também a GSMA e a maior parte das operadoras, de uma pesquisa da GSMA, 96% das operadoras globais preferem que pelo menos parte dessa banda seja destinada para sistemas licenciados. Então, esses fabricantes, as operadoras da GSMA, a gente tem procurado globalmente, e também no Brasil, que pelo menos uma parte dessa banda seja destinada para sistemas licenciados. por alguns motivos. Um dos primeiros motivos, quando a gente fala que o 5G NRU, o New Rate On License, pode ser usado também nessa banda, é verdade, mas isso é uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento. Ela precisa ser desenvolvida. Quando você está falando do licenciado, se você pegar toda a tecnologia que já existe hoje para ser colocada na banda de 3,5 GB, por exemplo, se você quer transferir isso para 6 GB, quer desenvolver sistemas de 6 GB, uma grande parte da tecnologia já está desenvolvida e o seu desenvolvimento pago. Então, se você vai desenvolver sistemas NRU, você vai ter um custo de desenvolvimento grande. E ainda, as vantagens entre o NRU, comparando com o licenciado, elas não são claras. Mas, eventualmente, o NRU pode não ter a mesma capacidade de latência, velocidade e tudo mais, como tem no 5G licenciado, isso pode não ser conseguido no NRU. Além disso, os devices NRU, eles certamente serão mais caros para o usuário final. Então, se a operadora vai pagar por um equipamento mais caro de rede, e o usuário vai pagar por um device mais caro, isso tem um impacto na vida da nossa meta final, que é o cliente, o usuário final, a população, que vai usar os serviços. Então, nossa posição global e também aqui no Brasil é que a parte da banda inferior seja usada como não licenciada. A parte superior, ela não precisa ser destinada para licenciado no momento, ela pode ser colocada em estudo. E, se for o caso, ela fica para licenciado, senão ela pode passar a ser não licenciado. Se ela for liberada, se a banda inteira for liberada para não licenciado, ela não consegue voltar mais para o licenciado, você não consegue tirar os equipamentos da casa dos assinantes. Isso é uma lenteza de banda muito pior do que a que o Chico mencionou, com relação aos equipamentos que já estão em uso hoje nessa fase. E com relação a essa limpeza de banda, lembrando como o espectro é uma coisa de longo prazo, então, mesmo que essa limpeza de banda fosse demorar um pouco, não seria tão relevante, porque a gente tem no mínimo quatro anos de planejamento do WRC 23, para até lá serem feitos estudos e os países irem definindo o que fazer nessa banda. Então, não existe essa premência. E o último ponto que eu queria destacar é que o modelo de negócio das operadoras com os seus usuários para o 5G, as tendências que a gente vê em linha dos países onde isso já está instalado, é que hoje em dia você, quando chega em casa e bota seu telefone Wi-Fi, seu celular, é porque você quer usar uma velocidade mais rápida do que você tem no seu plano de dados e não quer gastar o seu plano de dados. Mas, para o 5G, a tendência é... Os planos de negócio das operadoras são muito diferenciados. Você vai ter plano por latência, por velocidade, por densificação, você vai ter mais produtos por metro quadrado, por quilômetro quadrado. Então, esse offload do tráfego não seria tão necessário, uma vez que você vai chegar em casa, você pode continuar no seu 5G, porque o seu plano vai ser limitado e as velocidades que você vai atingir com o 5G também serão superiores às velocidades que você consegue atingir agora. Você não vai ter aquela prevenção de chegar e falar assim, vou ligar o Wi-Fi para não gastar dados, porque hoje é um dos principais motivos, e o outro é porque você teria uma velocidade maior. E, com isso, você evita também sobrecarregar os backholes, como eu falei. Você também pode ter um ponto final de acesso do usuário com uma grande capacidade de transmissão de dados, mas ele tem que estar conectado a alguma coisa, senão aqueles dados não estão para onde ir.